O Fado O Fadista atrevido, tão destemido e de tão arca Que até já é conhecido pelo Fadistão da Fusarca Com sambinhas e maldinhas, abacate, vitamate, guaraná, maracujá e caruru Com cocada, batucada, parati, abacaxi e goiabada O Fado é bom para chuchu, um portuguesinho de raça Bebe cachaça, come pipoca e no catete até passa Por cidadão carioca, às vezes vai à favela, calça, chinela Tudo se bamba E o Fado, canção singela, agora é todo do samba Com sambinhas e maldinhas, abacate, vitamate, guaraná, maracujá e caruru Com cocada, batucada, parati, abacaxi e goiabada O Fado é bom para chuchu